Galera, beleza? Prazer, meu nome é Dens do Uber, o canal que fala sobre Uber, 99, Mercado Livre, Amazon, Log, Loja Americana Mas hoje eu vou estar falando sobre algo que é muito importante Que é como evitar assaltos, roubos e saidinhas, sequestro relâmpago Tanto pela Uber quanto pela 99 Pop Primeiramente eu vou contar uma história do que aconteceu, um relato que aconteceu Um dos motoristas lá do grupo e ele colocou pra gente ouvir Poxa, um relato muito complicado e preocupante de mais da conta Mas são coisas que podem ser evitadas, sabe? São coisas que podem ser evitadas Mas vamos lá, o que aconteceu? Ele falou que recebeu uma chamada de uma mulher, nome de mulher E Madureira aceitou, quando ele chegou lá eram três rapazes Eles entraram no carro e os rapazes pediram Olha, levanta os vidros, tá? Estamos armados, estamos pesadão aqui Então você vai levantar os vidros Não vai acontecer nada com você, pode ficar tranquilo E a corrida era no dinheiro O rapaz já ficou tenso, né? Não tem como a gente não ficar tenso, não tem como a gente não ficar preocupado com uma situação dessa Ele levantou os vidros e tava indo lá pra Sulacap O pessoal chegou e falou Olha, não vamos pra esse não, vamos lá pro outro canto E ele começou a ir na direção lá E ele falou, não, 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 vamos fazer o seguinte Vamos pro outro canto, vamos pra onde a gente tava lá Porque a gente tem que pegar uma parada lá Ele retornou E assim que ele foi se aproximando do local Eles viram uma SUV vindo O cara mandou, joga no canteiro, mano Joga em cima desse carro aí, joga em cima desse carro aí Jogou em cima, mas o cara conhece o V Saiu subindo no canteiro e tal E foi embora Mas ele falou, não, dá ré, dá ré, dá ré Manobra aí, entra aí, entra aí Aí disse que ele foi entrando Veio se aproximando um Honda Civic Eles abordaram o Honda Civic Mas antes disso ele falou o seguinte Pô, cara, você tá muito nervoso, mano Tá nervoso pra caraca, fica calmo Ele, pô, mano, como é que não dá pra ficar nervoso, pô? São tudo armado aí, pesadão aí, de granada E o caraca, como é que eu não vou ficar nervoso Ele, não, mas eu vou até pagar a passagem adiantada pra tu Pra você ficar tranquilo Aí diz ele que Que os caras pegou 30 reais de cada um Deu 90 reais de uma mão dele Mas não tem como ficar tranquilo nessa situação, né? Aí aconteceu esse lance todo Os caras roubaram um Honda Civic Roubaram mais um outro carro Atrás E uma motinha E eles foram embora Só que o que acontece Um dos caras Um dos carros que eles roubaram Era sargento Da polícia, mano Só que A sorte dele É que o camarada não tava armado Porque imagina Se o cara tá armado e começa a trocar tiro Até ele, como motorista de aplicativo Poderia rodar E O que que ele E abandonou ele Ele foi, pegou os caras Botaram ele no carro E foram em direção A delegacia pra fazer O boletim de ocorrência lá E mais à frente Ele ficou sabendo que Roubaram um Jeep E lá eles ficaram lá Conversando lá Dando O relato do que aconteceu Né? E falou Pô, vou Fui pra casa Porque não dá pra trabalhar assim não A tensão Desespero total, né? Mas vamos lá Como evitar esse tipo de coisa? Primeiramente É Corrida pra terceiro Não se deva fazer Né? Corrida pra terceiro É É É É É problema na certa É Outra coisa Cara Você Recebeu a corrida pra mulher Ou que seja pra homem também Você entrou num lugar Pô, viu três rapazes Tá suspeito Mete o passeio Mete o pé, mano Vai embora Não Não queira pagar pra ver Não queira pagar pra ver A outra coisa É corrida em dinheiro, mano Pô, corrida em dinheiro É um problema sério E pelo que ele falou Pelo que ele falou Parece que foi na 99 pop Essa situação Pô, cara Tem situações que às vezes dá pra você evitar E essa São Essa foi uma delas, né? Corrida pra terceiro Que era pra mulher Chegou três rapazes Pô, tu olhou Viu, mano? Pô, parceiro Não fica não, cara Mete o pé Cancela E sai voado Entendeu? Não vamos Pô, não vamos dar mole Porque essa Essa é uma situação Que ele poderia ter morrido, mano E ainda ser taxado Pô Nas redes sociais Nos jornais Como bandido Entendeu? Então, poxa Corrida pra terceiro Cancela, mano Cancela Isso aí São tipo de 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 situações Que a gente Pode evitar A gente pode Evitar Problemas maiores Então não dá mole, não Não dá mole, não Não dá mole, não Mete o pé, parceiro Pô Corrida pra terceiro Em dinheiro Três malucos Pô Aí é tu pedir pra Pra rodar É tu Então Nessas situações Cancela, parceiro Cancela Não dá mole Beleza? Então, galera Espero aí ter Ajudado a vocês Nessa situação Eu sei que muitas pessoas Estão cascuros nessa parada Sabe que não deve fazer Mas às vezes A gente dá um mole E faz Então, evita Beleza? Evita Evita E evita Valeu, galera Um abraço Deus abençoe vocês Se vocês puderem Deixem um like Deixem no comentário Se já aconteceu Com essa situação Assim de você chegar E pô Suspeitar E cancelou Sem pena Sem dó Deixem no comentário Valeu Um abraço Deus abençoe vocês Deixem no comentário Deixem no comentário